Rádio Sobradinho Informação, Enfoque, a abertura para a notícia com Henrique Lindner. Rádio Sobradinho Informação Bom dia a toda a região, Centro Serra está no ar, o nosso enfoque desta sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, nossa véspera de Natal chegou, tempo firme e sobradinho, uma manhã bonita, sol brilhante, temperatura agradável, 21 graus e 7 décimos agora aqui no alto da matriz, umidade relativa do ar em 66%. Então bom dia para toda a região, nessa véspera de Natal, chegando a edição 8623 do nosso Enfoque, venha com a gente. Ontem falei que uma das palavras-chave deste fim de ano é reciclar, reciclar nossos pensamentos e a forma como nos relacionamos. Vamos separar aquilo que está pesando demais, né? E deixar de lado e focar naquilo que realmente mais importa. Hoje quero sugerir outra palavra, a gratidão. Se chegamos até aqui, até esse Natal, até esse final de ano, mesmo com tudo que vem acontecendo, precisamos agradecer. Lembram onde estávamos em março, abril do ano passado? Lembram quando todos tiveram de ficar em casa, sem trabalhar, sem poder ver seus familiares? Lembram o medo que pairava no ar? Quantas pessoas ficaram deprimidas? Quantas vezes ficamos receosos sobre o nosso futuro? O que seria de nós quando saíamos para a rua e não enxergávamos quase ninguém? Já se passaram quase dois anos e estamos aqui hoje, numa situação muito melhor. É verdade que choramos muitas perdas, perdemos amigos e familiares, tivemos prejuízo, mas conseguimos fazer a travessia. Ou melhor, estamos quase do outro lado da margem, falta muito pouco. Então, não é hora de agradecer? Agradecer e fazer por merecer estar aqui. E manter a fé. Não aquela fé cega que nos apequena. A fé maior, aquela que inclui a atitude de cada um. Obrigado. Portanto, junto com reciclar, é uma palavra fundamental também, neste momento, em nossas vidas. Obrigado por estar junto com vocês em mais este final de ano. É assim que estamos abrindo o nosso enfoque desta sexta-feira, com a parceria sempre de SHO Ambiental, que lembra, com a chegada do verão, o aparecimento de pragas urbanas é mais frequente. Quer acabar com as pragas indesejadas? A SHO Ambiental conta com uma vasta gama de serviços, como a desinsetização, o controle de pragas, como cupins, ratos, escorpiões e morcegos e muito mais. Solicite orçamento ligando 3742-1106 ou 99636-3307. Maciel Materiais de Construção, a maior variedade, os melhores preços e fácil negociação. Acesse Euclides Bento Pereira, Fone 3742-1255, Sobradinho. Unisq, experiência que transforma. Seletro, energia para quem produz. AT, confecções e panos. Confira as novidades, as promoções especiais, o crediário facilitado, as ótimas condições de pagamento à vista ou no crediário. Sobradinho e Arroio do Tigre. E Cicrede, não troque de carro sem antes consultar as vantagens do Cicrede Veículos. Mesa de áudio com Carla Maia, produção com Jorge Foleto, um pequeno intervalo e já voltamos. Natal é tempo de renovação e de novo ciclo que se inicia. Que as bênçãos do menino Jesus recaiam sobre os lares de todas as famílias, trazendo boas energias, paz, harmonia e felicidade aos nossos corações. E que o espírito cooperativo siga nos guiando para que possamos continuar crescendo como pessoas, como sociedade, como seres humanos. São os votos à direção, conselheiros e funcionários da Seletro. Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Limitada. Seletro. Visão de futuro. A distância aproximou os amigos de verdade. A saudade mostrou o quanto faz falta ter a família perto. O carinho passou a ser demonstrado de forma não presencial. O tempo passou devagar demais. E também rápido demais. Mas trouxe aprendizado. Isso nos transformou para enxergar o que importa. Que os laços mais importantes deste Natal sejam os seus. A FUBRA deseja um feliz Natal. A FUBRA, sempre com você. Muito bem. Agora são oito e trinta. Temperatura vinte e dois graus. Umidade do ar sessenta e cinco por cento. Como o ouvinte já pode perceber em casa, para quem está assistindo a gente em nossa página, hoje a gente está com convidados especiais aqui mais uma vez no nosso enfoque. Hoje o enfoque vai estar com cara de programa de sábado. A gente escolheu esse ano, esse vinte e quatro de dezembro, fazer um enfoque um pouquinho diferente, né? Um enfoque leve, um enfoque alegre, um enfoque com espírito de paz, para soltar um pouco as tensões dessa época, desse ano, né? Que chega ao fim. E como a gente disse no começo, com muitos motivos para agradecer, apesar de tudo, apesar do sofrimento que a gente vem vivenciando nesses quase dois anos, né? Em que fomos surpreendidos pela pandemia. Então precisamos agradecer e relaxar nesse fim de ano de dois mil e vinte e um. E para tanto, nada melhor do que a música, né? Então a gente convidou mais uma vez aqui nossos amigos músicos de Arroio do Tigre, com a gente aqui no estúdio. Vamos fazer a apresentação desse quarteto, desses músicos que se reuniram especialmente para esse programa. Vamos apresentar os nossos convidados, começando aqui na minha esquerda, o tecladista Matheus Costa. Bom dia, Matheus! Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande estar de novo aqui contigo, Henrique. Esse é o Bom Dia Musical do Matheus. Ao lado dele, nosso querido amigo Rodrigo Marinho na guitarra. Bom dia! Muito bem, muito rock and roll, né? Com o Marinho, com o Rodrigo Marinho na guitarra. Ao lado dele, nosso colega Cristiano Mundo, no sax tenor. Muito bem, obrigado Cristiano, bom dia! E ao lado dele, o professor Ravel Sampaio, no trompete. Muito bom, gente! Esse é o Bom Dia Musical dos nossos queridos amigos que estão aqui com a gente. Prazer recebê-los. Ravel, como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que é tocar assim, trompete cedo da manhã já? Já dá pra tirar o tom certinho? Nada! O certo é... Bom dia, Henrique! Bom dia a todos os ouvintes, bom dia! É um prazer estar mais uma vez aqui sempre. Você que é um apoiador da cultura e da arte. Na verdade, todo instrumento precisa de um aquecimento, né? Mas a gente vai, a gente improvisa, né? Ao contrário do que se pensa aí, muitos músicos acordam cedo. Mas muitos vão dormir tarde também. Exatamente! Então, o certo é dar uma aquecida, mas a gente já dá uma improvisada ali antes ali na sala de espera e... Já tava preparando antes aí. Vamos tentar fazer o melhor possível pro nosso ouvintes. O sopro tem a tal da embocadura, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. A embocadura é... Alguns dizem que... Tocar o instrumento, aprender a digitação de um instrumento, um teclado, uma guitarra, um violão, um violino... Quando tu aprendes a execução, é um instrumento que já tem o som pronto, né? Os instrumentos de sopro, eles não têm som pronto. Antes de aprender a tocar a digitação dele, as chaves no sax ou os pistos, nos trompetes, a vara do trombone, tu precisa aprender a tirar som. Isso que deixa eles mais complexos, né? Não basta apenas tocar a nota. Não, não. Apertar a nota no... É, eu diria... Precisa ajustar a boca. Eu diria que, pra quem tá iniciando, mais de 70% é embocadura. Aprender a digitar... Fica em segundo plano, pra quem tá começando, é importante. E aquisição sonora, assim, maturidade sonora, que fala do lábio do músico tocar, demora. Dois, três anos, né? Com estudos um pouco aprofundados, inclusive, assim, né? Certo. Pra ter uma afinação. No sax, a mesma coisa, Cristiano? Tudo bem? Bom dia? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Henrique. É, mais ou menos a mesma ideia aí também, né? A emissão do som é um pouquinho diferente, né? O sax, ele tem uma palheta que vai... É a palheta que vibra com a passagem do ar, mas também depende muito da embocadura, da posição do lábio ali e também... De como encaixar o instrumento. Isso, exatamente. E também leva um tempinho até... Até que o lábio, que a musculatura acostume a fazer o som, né? E de manhã cedo é um pouco mais complicado? É, um pouquinho, mas a gente dá um jeito. É que nem falar bem de manhã cedo também complica um pouco mais, né? A corda vocal também não tá aquecida, né, Matheus? Sei que, inclusive, trabalha com os coros, né? Tem isso também, né? Tem que fazer um aquecimento das cordas vocais também. Ah, sim. É muito necessário, né? Fazer o... A gente chama de vocalizes, que é uma série de desenhos melódicos em vários tons pra pessoa ir, além de aquecer a voz e trabalhando o seu alcance, sua respiração, o som, né? A articulação do som. Eu acho que a voz é um instrumento mais difícil, né? Porque o teu corpo é o teu próprio instrumento, então tu tem que aprender a lidar com isso. E a afinação não é uma coisa fácil também, né? É muito treino. Geralmente o pessoal acha que cantar é barbada, né? Que nem lá no karaokê, pegar o microfone e largar a voz. Mas tu cantar afinado exige muito preparo, né? E é isso que a gente trabalha muito com os grupos corais, né? São ensaios incessantes na busca sempre da melhor afinação. Muito bem. O Matheus já é velho, conhecido no nosso aqui, o Ravel também, o Cristiano nosso novo colega aqui na rádio. Tanto o Matheus quanto o Ravel já tem experiência longa em bandas, diferentes bandas. O Cristiano também, né? Você vem da bandinha da alegria, né, Cristiano? Isso aí. Agora continua ainda na... Continuamos, continuamos retomando o trabalho agora, mas antes disso também fui aluno do professor Ravel na banda dos tigres, fui aluno do professor Matheus no coral de Arroio do Tigre também. Que legal, hein? E o Rodrigo Marinho, que é o carioca que trocou Duque de Caxias por Portugal e depois Portugal por Arroio do Tigre, né? Pois é, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, ouvinte. Você já tá ficando famoso já a segunda vez no rádio aqui, cara? Em menos de uma semana. Ele esteve aqui no último sábado, né? Junto com a Camila, sua noiva, né? E aí, já se enturumou com a galera da música aí? Já, já. Inclusive, quando recebi o convite, né? Ainda nem conheci o Ravel pessoalmente, nem o Cristiano. E o Matheus já, né? Acho que foi o Matheus que comentou com eles. Que a gente passou a noite lá tocando blues, se divertindo um pouco, bebendo um pouquinho. Pois é. O Rodrigo foi cair logo na casa do Proz, né? O cara que nem gosta de música, né? Só que tu vai ter que aprender a tocar a bandinha, né? Por enquanto, acho que tá devagar. Até agora eu não toquei nada. Nada de bandinha. Mas vai rolar, vai rolar. Alguma coisa vai ter que sair, né? Alguma coisa, né? Nem que seja uma... Capaz do Sogrão voltaria a correr se não tocar uma bandinha. Alguma coisa vai ter que rolar, né? Vamos de música, então, gente? Vamos nessa. Vamos lá. Começamos com o que hoje? A gente vai tocar, entrando até no sentido do que muito... As belas palavras que tu fez na abertura do programa. Nós vamos tocar a obra de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Como este mundo é bonito, né? Estamos recuperando a beleza da vida, né, Henrique? Depois do que tu falou aí. Então, acho que cabe bem esse tema. Sem dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Muito bom, Louis Armstrong. É esse o cara, né? Esse é o cara. E essa música aí já faz com que a gente entre no espírito, né? Até estava comentando com os guris no bastidores, aquela... A Discovery, se eu não me lembro, é uma sonda que vem há muitos anos no espaço. A NASA até já tinha perdido de vista. Até ela, volta e meia, ela manda uma mensagem que ela está... Que ainda está circulando. Algo em torno de 19 bilhões de quilômetros da Terra. Ela já saiu fora do eixo do sistema solar. E essa música está viajando com ela, né? Essa música está viajando com ela? Exatamente. Caramba, olha o significado disso, né? Alguém nos encontrar, outras civilizações, é o que se espera, né? Para aqueles com as espiritualidades e a ciência mais avançada. Eu também acredito que é a música que foi levada com ela. Muito bem. Como é que está o som aí, Carla Maia? Está tranquilo? A guitarra está passando? Puxa um acorde aí para ver como é que está passando a guitarra. Achei um pouco baixo o volume da guitarra. Vamos lá. Deu uma metadeira. A gente vai monitorando aqui. Quem sabe faz ao vivo, dizia o Faustão, né? E hoje está tudo ao vivo. Aqui, 100 grandes roteiros, né? A saudade era grande, né? Como é que é? A saudade era grande de estar tocando ao vivo, né, Henrique? Pois é. Tu falaste da pandemia, nós músicos estávamos sedentos por estar tocando. Vocês chegaram a fazer lives também, né? E fizeram uma baita apresentação no fim do ano. Não sei se todos aqui tocaram naquela apresentação. Acho que sim, né? O Matheus também tocou, não? Eu sim, o Rodrigo só. O Rodrigo que não estava lá no Clube 25, né? Foi o show de aniversário de Arroio do Tigre, né? Que a gente fez uma proposta de um trabalho mais orquestrado, assim, apresentar... No início até... Eu e o Matheus a gente trabalha junto há mais tempo, já se conhece. E a minha ideia não era aquela ali no início, assim. Eu queria fazer uma coisa até mais complexa, trabalhar com Mozart, com Beethoven, com toda a história da música. E aí o nosso cantor principal, que é o Emerson, que é de São Jerônimo, que participa com nós, que tem a banda junto com o Matheus lá, ele, cara, vamos fazer uma coisa a mais a cara da região, né? Mais popular. E aí a gente acertou na veia, né? Que a gente tocou tema de Olimpíada, música do Barbarella. A gente remeteu as pessoas a lembrar os bailes que foram perdidos e deu na veia. Claro que foi orquestrado. Sim. Mas é... Estamos voltando, né? Teve esse projeto no Tigre. Eu tenho meus trabalhos com a banda de Estrela Velha também, que tem crescido bastante o trabalho lá. A gente tem muito apoio lá. Matheus bombando nos corais. Estamos arrastando o Cristiano junto agora pra... Ele assumiu a banda da Pai. Ele tá trabalhando no Sagrado também junto com o Matheus. Ele tá assumindo novos projetos. Sim. Pra 22 também tem mais novidade. E agora mais o Carioca aqui com nós. Agora estamos trazendo aí pra... Trazer mais alguns elementos, né? Você toca, assim, preferencialmente música mais típica do Rio de Janeiro? Alguma coisa assim? Na verdade eu toco mais rock, metal, sabe? Mas, sim, falando pra tocar alguma coisa, eu vou tocar tudo. Nem que eu não saiba, eu tenho que aprender. É verdade. O Rio do Tigre tem uma presença da música bem forte, né? Com vocês lá, né? Vocês já deixaram muitas sementes, né? O Cristiano é uma delas, né? Uma cria de vocês. E há uns dias atrás, tava um excelente pianista de lá também, né? O Renan tava aqui no programa. Exatamente. O Renan... No programa de sábado. Também aprendeu com vocês, né? O Renan fez um início de piano comigo. Aí depois logo eu fui levar ele fazer a prova junto lá, cara. É um grande orgulho pra mim quando eu vi ele tocar, né? O Renan era tecladista de banda de baile e tal, né? E aí ele, quando eu cheguei no Arroio do Tigre, ele se interessou pelo piano. E fez mestrado e toca muito bem, né? Hoje ele se acha que tá mais voltado à filosofia, se eu não me engano. Tá concluindo o doutorado. Doutorado. Ah, me pensa só. Filosofia, piano e filósofo, né? Então é uma alegria muito grande aí pra nós ver essas sementes que estão brotando. E a gente sempre busca mais, assim, estrutura pra poder trabalhar, né? Por mais que aí o pessoal do poder público sempre faça o que dá, né, Henrique? A gente precisa sempre ampliar. Quanto mais a gente puder levar, melhor. E agora ver aí com o Cristiano também formado em música, né? Trabalhando nesse mercado aí. Nos alegra muito. Eu acho que até remetendo à pandemia mais uma vez, a gente precisa disso. Precisa da arte, da humanidade, né? Da cultura. Eu acho que esse é o caminho pra gente ter uma sociedade melhor, né? A gente só pensa muitas vezes em economia, educação. Educação e cultura, né? É. Vamos lá de mais música, gente? Agora vamos de Scorpions, Wind of Change. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E a Zaira Rosso Se inscreva no canal Vamos ter um recital Coral e piano Se inscreva no canal E também Dizendo assim Se inscreva no canal E da música E aí 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 Essa música A música vai estar sempre vai estar E aí E aí E aí Construir ou E aí 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 Então é Natal, nos acordes de Ravel Sampaio, Matheus Costa, Cristiano Munte e Rodrigo Marinho. Antes que eu esqueça, vamos agradecer ao Eldon Proys, que trouxe os músicos aqui. Ele chegou aqui brincando, dizendo que é o empresário, que o cachê é com ele depois. Vou passar essa parte para os chefes. O cachê depois vai com o Proys, viu, Padre Matheus? Eu só trago os músicos, essa parte mais administrativa não é comigo. O Proys vai acertar os contratos, o cachê com o empresário, mas ele é o cara também que vai bancar a alimentação da banda, o transporte, o investimento, a bebida, a logística de ensaio, tudo com ele. É verdade, né? É um muito apreciador de chope, né? Essas coisas assim, aí é com ele também. É isso aí. A gente vai ter que combinar isso com o Proys depois, né? A gente tem mais uma mensagem aqui, gente. A Clicy Rez, professora, a Clicy Rez da Silva, manda a seguinte mensagem. Show de programa. Admiro os músicos Matheus e Ravel. Fazem um trabalho maravilhoso em Arroio do Tigre, Estrela Velha e Região. O Carioca eu não conheço, mas já vi que é um grande profissional também. Sim, é, Rodrigo. Parabéns por trazerem teu programa esses artistas. Gostaria de deixar uma dica para os administradores do nosso município de Sobradinho. Que tal investir em oficinas de música em nossas escolas? A Clicy é professora. Um abraço a todos e que o Natal seja de boas vibrações e energias positivas. E a música é para massagear a alma e o coração. Que legal, professora Clicy, um abração para você, querida professora, muito dedicada. Conheço a professora Clicy já de algum tempo. Grande abraço para você. Que bom, né, galera? É, a gente tem um trabalho muito forte com música na escola, né, Henrique? Eu trabalho em oito escolas lá em Arroio do Tigre. Caramba! E agora estou aqui em Sobradinho também com o pessoal da oficina do estudo. Um abraço para os meus alunos. Convidei todos para estar na audiência hoje. Um abração aí para a galera. E aqui o pessoal do coral também pede para reforçar que junto de nós vai estar a professora Maria da Graça cantando também no dia 28, Henrique. Um abraço para a Maria da Graça. Tive o prazer de lançar um CD de música italiano com ela. O nome do recital, então, é Recital de Gratidão. Olha só, né, que bonito. O pessoal fica convidado, então, para prestigiar o coral municipal aqui de Sobradinho, Arte Canto e a Maria da Graça também. Um abraço, Maria da Graça, para ti. Muito bem, temos várias mensagens também em nossa página no Facebook. Já são 9h20. Deixa eu ver se eu consigo dar uma passada rapidinho aqui. Ediano Driz, bom dia, muito bom. O programa de hoje, música é sempre bem-vinda. Lisane Andres, cumprimentos por proporcionar tão bonito o programa. Ela, que é de Arroio do Tigre, nosso ex-colega, inclusive. Clélia Redim, parabéns, Ravel, grande músico, grande mestre. E por aí vai, temos mais algumas mensagens aqui. Obrigado a todos. E vamos mais, de mais música, direto, já? Mais uma no espírito natalino? Pode ser. Vamos de bate-o-sino. Uma versão um pouco mais blues, um pouquinho diferente. Legal, muito bom. O que pode ser? Uma ideia diferente, para ser um pouquinho mais animado. Com certeza. Um pouco de alegria para o Natal. O que pode ser? Um pouco de alegria para o Natal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alguém comentou que o Henrique curte um blues Vamos fazer um blues Com certeza, muito bom Henrique gostaria também de mandar um abraço Nos meus projetos A todas as escolas municipais de Arroio do Ti que eu trabalho Através da Secretaria de Educação Da Prefeitura Municipal A Escola Rocinha A Escola Carlos Kipper A Escola Santo Antônio, a Escola Balduino Pessoal pra Banda Municipal de Estrela Velha Lá e do projeto também A gente tem música na escola A professora sugerindo aqui pra Sobradinho E tantos outros Estrela Velha, a gente tem música dentro da sala de aula Não só no contraturno Faz parte do currículo Faz parte do currículo, que nem português, matemática Existe lei, inclusive, prevendo isso 2008 a lei Estamos com 13 anos de atraso E não colocamos Emplacamos em todos os municípios E uma carinha especial A banda da Escola Estadual A EMAT Essa banda que Não somente o Cristiano Ela construiu muitos músicos Ao longo dos seus 20 anos A EMAT Que é uma escola que tem um trabalho de música De projeto sensacional Foi comprometida por causa da pandemia Por causa da crise e tudo A questão do Estado Mas ano que vem a escola fará 80 anos Inclusive, está com grandes planejamentos Para voltar ativo após a pandemia Um abraço especial Para o pessoal da banda dos Tics Perfeito Tenho aqui mais algumas mensagens O nosso ouvinte Tuque Está pedindo uma música Não sei se vai rolar Mas em todo caso Vou ler o que ele pediu aqui Ele pediu Torneró Ih, essa vai ficar Complicou, né? É, vai ficar para a próxima Essa aí O coral de Sobradinho Canta Na próxima apresentação A gente vai fazer ela Então Para o amigo Perfeito Então na apresentação da igreja Vai Essa vai ser um recital Mais natalino Mas a gente já está planejando Em março Do ano que vem Uma apresentação Então já vai Como sugestão É muito bonita Essa música mesmo Tem solos vocais É italiana, né? É italiana Ouvinte Diva Vent Só feras no programa Parabéns Está um verdadeiro show Obrigado Diva Deixa eu ver quem mais Mandou mensagem Bom dia Um abraço Com muito carinho Para o professor Matheus Ele que é nosso professor Do coral municipal Luciano Pavarotti De Ibarama Um abraço para eles também A Julia Francisquete Que mandou mensagem Valeu Julia Quer mais aqui A Helenita Cantar também Uma forma de orar Acompanhando Emocionado O programa Está lindo Obrigado Helenita Acho que é isso De mensagem aqui Algumas eu não consegui ler Na página do Facebook Tem muitas mensagens ali A gente faz um geral aqui E a gente não quer falar muito A gente quer ouvir mais música 9h26 Dá para tocar uma Antes do intervalo Daqui a pouco O Padre Matheus Vai conversar com a gente também E no fim Eu fecho com vocês Estou mais ou menos Imaginando isso aí Então agora mais uma Intervalo Previsão do tempo Padre Matheus E fechamos com vocês Fica bom? Vamos fazer então Uma popular Então de novo Voltando Um dos maiores cantores Que eu considero do mundo Um clássico I just call Do Steve Wonder Um clássico 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 Amém. 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 Muito bem, Steve Wander aqui na interpretação de Ravel Sampaio, Matheus Costa, Cristiano Munte e Rodrigo Marinho, temos mais algumas mensagens aqui, estou na escuta, bom dia, muito lindo o programa, somos apaixonados pela música, a música é o alimento da nossa alma, terça-feira à noite acompanharei duas meninas da catequese que cantam lindamente, um abraço pra vocês, Feliz Natal, é a nossa ouvinte Graça, né, que tá mandando, a Maria da Graça tá mandando essa mensagem, obrigado Maria da Graça, grande musicista aqui de Sobradinho, parabéns pela iniciativa, belas canções, Feliz Natal a todos vocês, quem manda essa mensagem é a Eloá Rutsatz, outra mensagem, muito bonita apresentação, adoro música, ainda mais bem tocada, parabéns a eles, quem tá mandando essa, é o Quitão, o Quitão de Barama, valeu Quitão. E ainda outra mensagem, concordo com a professora Cleici, nossas escolas têm muitos alunos talentosos e que sabem tocar, mas precisam de um profissional para direção e apoio, muito bem, ela tá concordando aqui com a professora Cleici sobre a importância de oficinas de música nas escolas municipais, professores aqui de Sobradinho que mandou essa mensagem foi a professora Marileia, e simplesmente maravilhoso o programa de hoje, deve ter mais programas assim, quem manda essa mensagem é a nossa ex-colega Nádia, obrigado Nádia, da Rio Branco Viagens, hora do intervalo, nove com trinta e um, voltamos em seguidinha com mais. Aqui Sobradinho, 1110 AM, a Rádio da Integração Regional. Estamos chegando ao final de mais um ano, a Administração Municipal de Segredo continua trabalhando para que o nosso município seja referência na região. Com união e trabalho, buscamos fazer o melhor pelo nosso segredo. Desejamos que o Natal seja cheio de amor, respeito e fé. Que o ano novo seja muito produtivo e cheio de realizações. Um abraço especial aos nossos servidores municipais e a toda a população segredense. Feliz Natal e um excelente dois mil e vinte e dois, Prefeitura Municipal de Segredo. A Clínica Sauer conta com um novíssimo aparelho de tomografia com impressionante tecnologia. Imagens em 3D e em menos de um milímetro, o que permite precisão no diagnóstico e a possibilidade de serem feitas novas categorias de exame, inclusive angiotomografia para visualização de artérias e veias do corpo e mais conforto para o paciente, pois não é invasivo. A Clínica Sauer realiza também raio-x, endoscopia e colonoscopia, contando com uma equipe de médicos em que todos possuem título de especialista. Atende Particular Consórcio Intermunicipal de Saúde e Convênios. Rua Doutor Adolfo Sebastiani, ao lado do Hospital São João Evangelista. Fones 9 9572-7975 ou 3742-2070-Sobradinho. DM Reformas, Acabamentos e Pinturas. Serviço feito por profissionais para garantir qualidade no trabalho executado. Fale com o Daizão pelo 9 9815-2655. Atendimento em todo o Centro Serra. Contrate DM Reformas, Acabamentos e Pinturas. A certeza de um trabalho de qualidade e compromisso com você, Sobradinho. O maior semeador da história foi Cristo. Ele semeou amor, a paz e a fraternidade entre os povos. O Sindicato Rural de Arroio do Tigre deseja que nossos associados e demais agricultores, junto às sementes que são levadas à terra, também cultivemos os ensinamentos do Menino Jesus. Que todos tenham um feliz e abençoado Natal e um ano novo cheio de boas colheitas. Mensagem do Sindicato Rural de Arroio do Tigre. Cantinho das Chaves. Chaves veiculares codificadas, residenciais e comerciais. Serviço de abertura de portas, carros e cofres. Além de troca de segredos. Temos scanners para todas as montadoras e conserto de módulo eletrônico e painel de veículos. Precisou? Chame pelo 999703458 e fale com o Leite. Profissional com mais de 20 anos no ramo. Atendimento 24 horas. Cantinho das Chaves. Em frente ao box 6 da rodoviária de Sobradinho. Daulu Confecções. O melhor preço e excelente qualidade aqui. Fábrica de camisetas, abrigos e uniformes escolares e esportivos com muita qualidade e ótimo atendimento. Peça orçamento pelo fone 519-9964-1231. Se preferir, faça uma visita na rua Romano Carlos Paza, próxima Brigada Militar em Sobradinho. Daulu Confecções. Na vida pública, muitas vezes ser correto é comprar muitas brigas. Mas lutar pelo bem comum e o interesse da maioria da comunidade sempre foi nossa bandeira. O vereador de Sobradinho, Jefferson Matana, deixa aqui seu desejo de um Natal abençoado e iluminado a todos seus eleitores, familiares e amigos. Que o novo ano seja de paz e grandes conquistas. Que o entendimento seja o responsável pelo crescimento de todos. Um abraço afetuoso do vereador de Sobradinho, Jefferson Matana. A Secretaria da Saúde alerta. A vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. Se você está com a segunda ou terceira dose em atraso, procure o ESF de sua referência. Aplique a vacina e complete sua imunização. Só assim a pandemia terá fim. Faça sua parte. Município de Sobradinho. Terra de trabalho, união e desenvolvimento. Já estamos de volta em Foque Especial hoje, 24 de dezembro, sexta-feira, véspera de Natal. Parceria aqui de Sicredi, AT Confecções e Panos, Seletro, Unisc, Maciel Materiais de Construção e SHO Ambiental. A esses parceiros todos, um Feliz Natal. Obrigado pela parceria, que certamente vai permanecer para 2022. Nossas empresas parceiras aqui do Enfoque. Seguidinha tem a previsão do tempo, 9 com 37. Em seguidinha, a previsão ou já agora? A previsão do tempo com a Cátia Braga. Daqui a pouco, então, o Padre Matheus está chegando aqui para falar também com a gente, para compartilhar também um pouco com a gente aqui nessa véspera de Natal, que é um momento tão especial para todos nós, para a igreja. E vamos ter, claro, as tradicionais celebrações de fim de ano e de Natal, não é, Padre? Bom dia. Com certeza. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão aqui, que vieram nessa manhã especial, com cara de sábado. É, com cara de sábado. E vocês que nos acompanham pelo rádio, pelo Face também. É claro que para nós é um final de semana especial, central, para a cristandade, todo o cristianismo, é um clima especial que você vive. Claro que a gente se encontrando, confraternizando, mas a música no Natal, principalmente, faz parte, né, da nossa vivência crista. A Carla está com a previsão do tempo, de repente, a gente vai atender primeiro isso, e depois a gente traz os horários das celebrações em Sobradinha, em Barama, Segredo, Tigre, Lagoa Bonita e Passa Sete. Perfeito. Tem muita coisa para a gente falar, mas agora vamos para a previsão do tempo, então. Patrocínio Crote Seguros e líder Papelaria e Calçados, Kátia Braga, Metsu. Muito bom dia, Kátia. Como vai ser o nosso Natal? Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sobradinho. Olha, essa véspera de Natal, o tempo se mantém seco em todo o estado do Rio Grande do Sul, e sextou o sol em Sobradinho. O dia vai permanecer assim, ensolarado, poucas nuvens. A temperatura que começou até baixinha para essa época do ano, em torno de 14 graus em Sobradinho, e região, segue alta a tarde, viu? Pode chegar até 29 graus, até 30, de repente bate os 30. Boa visibilidade nas rodovias para quem ainda vai viajar. Olha, essa noite pode colocar a mesa na rua, que vai ser uma noite com tempo firme, poucas nuvens, e a temperatura em torno de 16, 17 graus. A noite de hoje vai ser muito agradável, espero que você tenha uma boa ceia de Natal com a família. O sabadão de Natal vai ser assim também, com sol predominando e poucas nuvens no céu. A mínima 15 graus e a máxima pode chegar até 31 graus, viu? O vento é sudeste e fraco. A partir do domingo, começa a semana já com sol intenso, poucas nuvens, as temperaturas vão ficar bastante elevadas. 32 graus espera-se para Sobradinho nesse domingão. 18 começa o dia e chega até 32. E esse vai ser o panorama da semana, viu? Temperaturas bastante elevadas, principalmente à tarde. Começa o dia com 16 graus durante a segunda, terça e quarta, e a máxima pode chegar até 32 graus. Então, muito calor em Sobradinho para essa próxima semana. Essa notícia não é muito animadora para o agricultor, para a agricultora que quer plantar, que é semear e que é colher, né? Então, a notícia é que até o final do mês de dezembro, não tem notícia de chuva como o agricultor quer. Aquela chuva contínua, aquela chuva boa para a plantação. Então, essa é uma notícia chata para o agricultor, mas para quem está de férias, para quem está curtindo o feriadão e vai curtir toda semana de dezembro trabalhando ou viajando, vai estar tempo bom em Sobradinho, viu? Esse é o panorama do tempo para essa véspera de Natal, para o dia de Natal e para a semana. Eu desejo a todos um abençoado Natal, cheio de paz e de luz com os familiares. Por hoje é só, saudações meteorológicas. Meteorologista Kátia Braga, da Metsu.com. Graças, Henrique. Obrigado, Kátia. Saudações. Feliz Natal para você e toda a equipe da Metsu. Graças. Valeu. Previsão do tempo sempre com a força de crotes seguros. Sempre estamos sujeitos a intempéries ou algum acidente que coloque nosso lar em perigo. Mas com o seguro residencial da Crote, você protege seu patrimônio e ainda conta com o pacote de assistência técnica para sua casa. Conheça nossos produtos. Ligue 3742-3416 em Sobradinho. E em Arroio do Tigre, ligue 996-46-5463. Crote Seguros, o anjo da guarda, em que você pode confiar. E líder, papelaria e calçados. O Natal está aí. Esse tempo de celebrar o nascimento de Jesus e de um novo ano. Tempo de reunir a família, os amigos, celebrar a união, o amor e a vida. E o líder quer estar presente nesse tempo. Aqui você encontra todos os lançamentos verão para a família inteira, com conforto e economia. Líder, papelaria e calçados. Também malas, bolsas, carteiras e cintos. Muitas sugestões para presentear quem você ama. Parcele nos cartões em até seis vezes ou no crediário próprio. E tem promoção. Nas compras acima de 50 reais, concorra a uma mala de viagem expansiva. Líder, calçados, papelaria, peças e acessórios para motos e bicicletas. Líder em preços baixos na Capitão Veríssimo. Ligue 3742-1093. Feliz Natal a toda a equipe líder. 17 para as 10. Vamos com o Padre Matheus, Carla. Em seguida eu chamo o intervalo. Padre Matheus, então, celebrações em toda a paróquia, né? Em todas as capelas, aqui na Igreja Matriz. Seis municípios, né? Os nossos seis municípios do Centro Serra. Vou trazer rapidinho os horários, então, para vocês aí em casa ficarem sabendo. Vamos trazer aqui de Sobradinho, então, primeiro. Hoje, em Sobradinho, nós teremos às 20 horas, com transmissão aqui da Rádio Sobradinho, pelas páginas do Facebook. Às 8 da noite. Ainda hoje, no Passa 7, lá no São Miguel, no Pitingal, é às 18. Nós tínhamos aí a vinculação com a programação da Prefeitura, passando às 19, mas não, é às 18 horas, 6 da tarde, no Pitingal. E às 20 horas, 8 da noite, também em Lagoa Bonita do Sul. Em Ibarama. Ibarama será às 20 horas, assim como no Segredo, também às 20 horas. Em Arroio do Tigre, às 21 horas. Amanhã, sábado, será às 9 da manhã, nos quatro municípios. Sobradinho, Ibarama, Segredo e Arroio do Tigre, todos às 9 da manhã. Domingo, da mesma forma. Segredo, Tigre, Ibarama e Sobradinho, também às 9 da manhã. Domingo ainda terá aqui em Sobradinho, às 19 horas, 7 da noite. Então, esses são os horários aí, que estão também na página do Facebook de cada paróquia. Henrique, eu quero aproveitar, já em nome da direção também, o Padre Jalcio, não sei se falou antes ou não, mas nunca é demais, né? Transmitir em nome da nossa direção, da Rádio Sobradinho, aproveitando o enfoque, né? A todos vocês, nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, né? O desejo de um feliz Natal, de muito reencontro, para quem antes não pôde fazer, com a pandemia, talvez esse ano voltando, né? Muita esperança, muita música, né? A música nos faz contemplar o ambiente natalino ainda mais, né? Alimenta nosso espírito, nossa alma, nos coloca dentro de uma mistagogia do Natal, que nos encontra e que nos faz celebrar. Que a gente aproveite esse final de semana, realmente, né? Mas, acima de tudo, da confraternização dos presentes, de todo o simbolismo, a fé, né? A fé que é o que nos mantém animados, né? Alma, ânimo, vem de animados, de motivação. A gente tem motivação para se encontrar, para sair, para receber, para acolher, para construir, para reconstruir, ressignificar, né? Todas essas palavras que nos fazem viver o Natal. Então, nosso desejo aí, em nome da direção, a todos vocês que nos acompanham, vão nos acompanhando ainda no decorrer do dia. E a todos vocês aqui também, muita música no próximo ano, né? Nos corais, nos projetos, a gente possa ter muitos momentos, não só aqui, né? Dentro dos estúdios, mas aí nas paróquias, nos municípios. Creio que está se despertando muito isso ano que vem, porque eu estou sentindo, assim, em alguns municípios, que todos possam também valorizar isso. E música, religião, fé, um complementa muito o outro. Não existe uma missa sem canto, sem música, né? E a música traz muito, como tu falaste, tem a filosofia vinculada, dentro da cristandade, desde a Idade Média, os cantos gregorianos, que foram o boom dentro da questão musical, né? Então, isso contempla tudo. Nosso desejo, um Feliz Natal aí a todos e seguimos. Muito bom, obrigado, padre, pela presença aqui, convidando a todos, então, para celebrações especiais deste Natal, né? Nosso abraço a todos os amigos que estão já com a casa, recebendo os familiares, né? Hoje também é dia de receber visita ou de sair para visitar seus familiares, né? Quem puder, leva junto para a celebração, né? E é isso, gente. Obrigado, padre, também por essa parceria ao longo do ano aqui. A gente, nós, nossa equipe aqui, né? Nossos colegas todos também agradecem muito essa parceria, essa autonomia que vocês dão para a gente, né? Para trabalhar aqui, não é, Carla? Isso é muito bom, né? E a gente agradece também essa parceria ao longo desse ano, que não foi fácil, né, padre? Mas estamos aí para encarar os desafios, né? Com certeza. Hoje tinha até um café todo especial aqui, né? Está esperando os convidados depois aí, né? Se a Carla, acho que confirma, né? Ainda tem, né, Carla? Mas eu já convidei eles antes, né? Tem, tem, tem. Hoje eu cheguei na cozinha ali, nossa, uma mesa toda ornamentada e com várias delícias. E a gente tem esse espaço melhorado, né? Aqui esse ano, quem está nos acompanhando pelo Face, né? Com mais espaço. Só possível a quem também colaborou conosco, né? Os nossos apoiadores, anunciantes, que permitiram a gente fazer esses investimentos num momento muito complicado. Mas a gente tinha que fazer exatamente para ter esse espaço, se não, como é que nós íamos ter um grupo como esse dentro de um estúdio como nós tínhamos antes? Impossível, né? Era um sonho e esse sonho se tornou realidade. E a gente, aos poucos, vai complementando outros espaços aí. E sempre acolhendo você que queira vir conhecer, participar aqui nas rádios, né? Jacui também. Ter esse espaço bonito aí para acolher a cada um. E é isso aí. Muito obrigado, Padre Matheus Venturini. Um abraço ao Padre Gelsso Bernal, que estava aqui com a gente também. E aos demais padres da região, que estão nesse fim de ano aí também, né? Trabalhando bastante, né? E levando a sua mensagem para todos os nossos amigos da região. O Luiz Limberg, nosso colega Neco, também está ligado. Mandou um Feliz Natal a todos. Valeu, Luiz. Ele diz o seguinte, que parabéns pelo programa Só Fera. A música está no sangue, né? Está no sangue dele também, né? Grande Neco. Carla Maia, você que manda, né? Pequeno intervalo, rapidinho. Temos ainda 12 minutos, 10, 12 minutos de programa para a gente fechar depois com o Rodrigo, o Cristiano, o Matheus e o Ravel aqui com a nossa música hoje no Enfoque. Pequeno intervalo, já voltamos. Eu invisto porque o Cicrede tem planos diversificados para mim e para os meus familiares. Eu sempre investi, porque acredito na solidez do Cicrede. Meus pais contrataram o plano de Previdência quando eu era pequena e sigo investindo, porque sei o quanto é importante pensar no futuro. Seja qual for o motivo, a Previdência do Cicrede é a melhor alternativa. Conte com taxa zero de carregamento e muitos benefícios. Saiba mais em cicrede.com.br barra Previdência. Natal é tempo de renovação e de novo ciclo que se inicia. Que as bênçãos do Menino Jesus recaiam sobre os lares de todas as famílias, trazendo boas energias, paz, harmonia e felicidade aos nossos corações. E que o espírito cooperativo siga nos guiando para que possamos continuar crescendo como pessoas, como sociedade, como seres humanos. São os votos à direção, conselheiros e funcionários da Celetro. Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Limitada. Celetro. Visão de futuro. Agora 10 minutos faltam para as 10 da manhã. Aqui em Foque Especial, nesse 24 de dezembro, com muita música. E antes da música, é hora de conferir a cotação. A cotação dos produtos agrícolas, patrocínio sempre de CTM. CTM Tabacos informa a cotação dos produtos agrícolas. A soja está cotada a 166 reais, mesmo valor de ontem. O milho em 86, também mesmo de ontem, mas vem numa crescente, né, a cotação do milho. Trigo pH 78 acima, 83 reais, segue estável. E o arroz em casca, 61 reais, também o mesmo preço dos últimos dias, informou a CTM. Estamos iniciando a compra de mais uma safra de fumo e a comercial de tabacos Michelon agradece a todos os produtores que ao longo dos anos têm confiado sua produção, a CTM. Estamos recebendo o fumo Virgínia, solto e manocado e burlei. Venda sua produção a quem realmente valoriza seu produto. Comercial de tabacos Michelon, o melhor negócio para seu fumo está aqui, Rua dos Pioneiros, 65, Distrito Industrial, Sobradinho. Oito minutinhos, faltando apenas para as dez da manhã, estamos chegando ao finalzinho do nosso enfoque de hoje especial, com esses músicos maravilhosos, Matheus Costa no teclado, Cristiano Muntos no sax tenor, Rodrigo Marinho na guitarra e Ravel Sampaio no trompete. Para quem ligou a rádio mais no finalzinho do programa, né, essa galera toda é de Arroio do Tigre, velhos conhecidos nossos, né, como o Ravel, o Matheus, o Cristiano, nosso novo colega aqui na rádio, os três são professores de música com formação, com graduação em música, né, e o Rodrigo Marinho que veio importado, né, da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, fez uma escala em Portugal e desembarcou em Arroio do Tigre, né, que legal. Show de bola, né? Ele que é doutor em matemática, mas o negócio hoje aqui é músicas com ou sem formação, o que importa é a música que a gente está trazendo para os nossos ouvintes e tem mais um abraço aqui da Beatriz, um abraço especial para o Padre Matheus, da Beatriz, da Linha Campos, Padre. Um abraço aí, velho. São seus fãs espalhados aí pela região, né, Padre? Não entendo nada de música. Muito bem. E quem mais ainda mandou mensagem aqui, essa eu já tinha lido, mas tem mais uma aqui no celular. Ah, o Gil Semar está mandando um abraço aqui. A Zita De Bona, de Ibarama, mandou parabenizar os músicos. Grande Zita De Bona, esse nome consolidado, de Ibarama também, né, grande referência. Dona Zita, um abraço para você. Bueno, gente, vamos fechar então com mais duas páginas musicais, como diriam os antigos apresentadores. A primeira delas... Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Agora a penúltima, então, clássico da música gaúcha. Flávio Cavalcante. 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 Se inscreva no canal 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 Gente, muito obrigado pela presença Matheus Costa Rodrigo Marinho E Ravel Sampaio e Cristiano Monto Valeu, brigadão pela presença Até a próxima, né? Até, com certeza, estamos aí Até breve Até breve Até breve Até breve Valeu, gente Pra fechar, então Mais uma Natalina Encerrando o nosso enfoque Obrigado a todos Que estiveram com a gente Padre Matheus, obrigado Obrigado a todos Carla Produção A força aí, então, a força aí Do Evandro Trindade Na técnica A gente vai se despedindo, então Por hoje O enfoque fica por aqui Um abraço Vem aí o som livre Fechando com mais uma, então Com esse quarteto musical Aqui presente hoje Feliz Natal Feliz Natal a todos E até mais Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal A Rádio Sobradinho Apresentou Enfoque A abertura para a notícia A Rádio Sobradinho A Rádio Sobradinho A Rádio Sobradinho A Rádio Sobradinho A Rádio Sobradinho